Salve rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez galera, isso aqui no CSGO.3 com 22 dólares aqui no site E bom, vamos profitar bastante porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no CSGO.3 E velho, 22 dólares o editor tá botando na tela quanto sai que é em reais E a gente vai profitar bastante com esse saldo hoje aqui no CSGO.3 Tem uma novidade muito top pra falar pra vocês Que é que lançou o meu novo código de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Que no caso é o Ninja 13 cara Se você utilizar o Ninja 13 e for um dos 100 primeiros a utilizá-lo Você vai ganhar uma skin de 5 reais totalmente de brinde Por apenas ter utilizado o Ninja 13 aqui no CSGO.3 E pra você usar o Ninja 13 aqui no site é muito simples Entra aqui no CSGO.3 e faz login com a sua Steam Depois você clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja 13 cara Vai dar 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Depois é só clicar em recarga de saldo Ou se você quer depositar por boleto Clica aqui em envias dois api Opção boleto Digita aqui ó Ninja 13 pra dar os 25% obviamente E embaixo você bota o valor que você quer Fechou? Depois é só clicar em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto E é só você pagar E Ninja como eu faço pra ganhar uma skin? Muito simples Quando você utilizar o Ninja 13 aqui no CSGO.3 Preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma AK-47 Imperatriz de 150 reais E para os 100 primeiros formulários feitos e válidos Eu vou mandar uma Glock 18 Sacrifício de 5 reais rapaziada Ou seja, utilizou o Ninja 13 aqui no site Ganha 25% a mais no seu saldo Preencheu o formulário, participa do sorteio da AK E ainda leva pra casa uma skin de 5 reais totalmente de graça Fechou? Então, estamos com 22 dólares aqui no site Primeira caixinha que eu vou abrir velho Eu vou começar com uma Beavise rapaziada 4 dólares custa essa caixinha aqui no CSGO.net Vamos ver se tem alguma skin top pra gente né cara Obviamente É, veio uma Face 7 cara É, não paga muito bem não rapaziada Por volta aí de 1 dólar 1 dólar exato velho Nice, beleza 17,92 Eu vou abrir uma caixa da edição do Halloween rapaziada Eu vou abrir essa caixinha aqui de 79 centavos Eu vou abrir umas 3 cara Vai dar 2,37 A meta aqui Era vir uma Desert Strike Uma Op Mork Seria excelente cara Ah, vamos ver se tem alguma coisa maneira MP9, Tech 9 Quantos dolinhos? 1,27 Nice Deu 2,19 Quase deu lucro pra gente Sobrou 15 dólares aqui no site ainda Eu vou abrir rapaziada Uma Isamu velho Vou abrir umazinha só 3,83 custa essa caixa aqui no site Vamos ver se tem alguma skin maneira aí pra gente velho Será rapaziada Ó, veio uma pipi rapaziada Não sei se vai pagar Vamos ver 2,12 só Acabou que não pagou Eu vou abrir mais uma Vai Vou abrir mais uma Sozinha Mas tem que ver alguma skin maneira pra gente cara Outra app cara Quase passou pra Asimov Vai vir outra app Provavelmente outra de 2 dólares 2,11 agora 7,89 Vou arriscar alto cara Vou arriscar numa caixa de 5 dólares Uma Classfield Vamos ver se tem um lucrozinho maneiro pra gente cara 2,45 3,88 21,89 1,89 2,89 2,89 4,89 4,89 4,89 6,89 5,89 6,89 6,89 6,66 cara Deu muito bom isso aqui pra gente Vou abrir dessa aqui de 2 dólares No Adição 5,79 5,89 6,89 5,89 6,89 5,89 6,89 5,89 5,89 Eu ganhei a faca na caixa de 2 dólares, cara Mano, essa Guts Safari Maze com as 30 dólares é uma Guts Doppler, velho Eu só não tiro essa faca porque com mais 20 dólares eu tiro uma Doppler, cara Não tiraria com certeza essa faca aqui pra mim, cara Mano, eu ganhei uma faca, velho O que é isso, cara? Eu ganhei uma faca aqui no site, velho A gente começou com 22 dólares A gente tá com exatamente 86 dólares agora aqui no CSGO.net Rapaziada, excelente, velho Excelente, cara Muito bom isso daqui, velho Muito bom mesmo, cara A gente lucrou absurdamente, velho Que isso, cara? Pô, rapaziada, lucra lucro, né? Eu deveria tirar essa Gutszinha, mas só que com 30 dólares a mais, velho Eu pego uma Guts Doppler, velho Então não vou tirar essa Safari Maze, velho Mais, velho, na caixa de 10 dólares, cara Que isso, velho Caraca, rapaziada Mano, deu muito bom, velho A chance de vir faca, velho É quase nula, velho Eu já abri essa caixa muitas vezes Quase não via muita coisa boa Agora vem uma faca com uma abertura só, velho Mano, deu muito bom Pô, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Lucro é lucro Finalizamos aqui no site, se liga só Com 86 dólares Aqui no CSGO.net Uma grana excelente Começamos com 22, velho Mano, a gente triplicou o nosso saldo Aqui no CSGO.net Quase Quatroplicamos isso aqui, né, cara? Mano, deu muito bom, rapaziada Curti demais O videozinho ficou top demais, velho E, ó, vou dar um aviso aqui pra vocês, velho Vai rolar um sorteio pros inscritos Totalmente de graça pra vocês De uma AK Frontside Mission De 160 reais, fechou, rapaziada? Nesses próximos dias aí Nessas próximas semanas Eu vou disponibilizar o formulário Fechou, rapaziada? Vai ser nesse mês de novembro Que vai rolar esse sorteiozinho Pros inscritos aqui do canal Qualquer um pode participar Basta ser inscrito aqui no canal E ativar o sininho, fechou? Então, rapaziada A gente lucrou absurdamente 86 dólares Nice demais Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui, rapaziada Então é isso aí Tamo ali junto Valeu Fui! Bom, rapaziada Esquece Não vou finalizar Eu vou vender isso daqui Esses 86 dólares aqui no site Agora a gente vai ter no nosso saldo Se liga só 86,56 aqui no csgo.net Pra gente E eu vou fazer o seguinte Já que a gente tá com 86 dólares Ou a gente abriria uma Magic Mas eu acho muito relativo A gente abrir uma Magic, cara Pode ser que venha lucro Pode ser que não, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar abrir uma caixa Que eu acho Que eu acho regular Pra gente tentar pegar um lucro, né Eu vou pegar E vou abrir, velho Deixa eu ver Rapaziada É uma caixa boa Pra gente abrir Vou abrir 5 Team Spirit 52 dólares, cara É uma caixa Que eu acho bem irregular Para que no site Então eu vou abrir 5 dela, velho Vamos ver se tem alguma skin maneira Pra gente Ó, veio 2 SSG 2 Os Piorio Vamos ver 10 dólares 17 dólares 9 dólares Deu 55 Deu lucro Vamos deixar isso no nosso inventário E eu vou abrir Elon Musk, cara Se vir alguma faca melhor Eu vou tirar Fechou, rapaziada Se me, sei lá Vamos supor Uma Gut Fade Gut Doppler Flip Slower Que nessa aqui Que tem na Elon Musk Eu tiro pra uma inventária Fechou, rapaziada Pô, se passar é lucro Se passar é lucro Nice 84 dólares Só nessa abertura aqui, velho Deu muito bom pra gente Sobrou 8 dólares Aqui no site ainda Eu vou abrir essa caixinha aqui De 4 dólares No SSGO.net Essa caixa aqui Não pode vir faca, velho Mas eu espero que venha Alguma coisa maneira, cara Nice, rapaziada Deu bom já Pô, deu melhor ainda Deu muito bom isso aqui, cara A gente vai passar de 100 dólares Aqui tranquilo 36, 9 Deu muito bom isso daqui, cara Sobrou 3 dólares Aqui pra gente Eu vou abrir novamente Essa caixinha aqui De 2 dólares Que a gente ganha uma faca É que a gente ganha outra, né, velho Ó, passou outra ali, hein Vem uma base list Que agora Provavelmente É A base list aqui no site É lucro 2,68 A gente tem conta Aqui no nosso inventário Agora a gente vai ter Exatamente 179 dólares Ou seja A gente saiu De 22 dólares Já estamos em 179 Rapaziada Mas eu vou finalizar o vídeo Por aqui, velho Vai que eu vendo Isso aqui tudo de novo E perco isso aqui tudo, velho Então é melhor A gente finalizar o vídeo Por aqui Que a gente já tá no lucro Aqui no Osssgo.net Pra gente Não vai tirar nada Nessas skins aqui, não Fechou, rapaziada Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui E aí E aí